A licença, vamos nessa que a Copa do Mundo já começou Na fé promessa, o grito da galera ecoou Brasil, 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 Brasil Aqui é Brasil Brasil, 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 Brasil Brasil, 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 Brasil Aqui é Brasil Brasil, 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 Brasil Temos orgulho do verde e amarelo No elo, numa corrente Rola pra frente e grita eco! E atenção, atenção, que é perigosa Vem do jogo que ela vai embora Deixa a bola rolar, deixa a energia fluir Deixa a lágrima rolar, deixa o amor entrar Brasil, 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 Brasil Aqui é Brasil Brasil, 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 Brasil Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Aqui é Brasil Brasil, 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 Brasil Brasil Aqui é Brasil, Brasil E passar água Brasil, Brasil, Brasil Deixa o resto... Brasil Cinco de as forever